Chuvas Secas Dificuldade para comercializar os produtos Agricultores afetados por esses fatores de risco contam com um programa de subvenção ao seguro rural que garante, entre outras vantagens, a manutenção da sua renda Nesse programa, como é um programa extremamente importante a princípio não teve corte Então se consolidando isso, o seguro vai continuar avançando muito forte dando credibilidade ao setor e tendo a participação mais efetiva da iniciativa privada para que a gente possa, em parceria com a iniciativa privada dar uma segurança com mais eficiência e mais forte para o setor Entre 2006 e 2015, cerca de 420 mil produtores rurais foram atendidos pelo programa Apenas na resposta a eventos climáticos, o investimento somou quase 3 bilhões de reais o equivalente a mais de 75 mil apólices de seguro O seguro é fundamental Se nós quisermos ter uma atividade, como é a atividade agropecuária o setor agropecuário forte, pujante e dinâmico e como ele tem respondido às grandes demandas do Brasil o seguro rural se configura como a principal ferramenta de política agrícola A agricultura é uma indústria céu aberto, sujeito a granizo, sujeito a intempéries sujeito a secas, sujeito a pragas, sujeito a doenças E portanto, um modelo adequado de seguro rural é extremamente importante não para proteger só os produtores rurais mas para proteger a produção e o nosso país e toda a sociedade brasileira